e a jurema branca ela também tem espinho ó ela não é o eu vou fazer um vídeo mostrando todas as variedades leguminosas que a gente encontra aqui na caatinga aqui a jurema branca é muito parecido com a jurema preta inclusive no termo de estilo de folha um pouquinho diferente mas não tanto mas é o que chama atenção o caule dela esse caule é claro tá vendo observem aqui muito próximo nós temos a jurema preta a pessoa diz não mas não é a jurema não é mesmo lá é aqui não ao caule o que que ela recebe nome preta porque o caule é essa cor mais escurecida tem mais pigmentação inclusive lá em cima tem uma erva de passarinho aqui muito nessa aqui aqui já é o calombi mas não é a mesma coisa não é o perfil de folha é parecido mas tem o acolho esse tipo de que é formato como fosse espinho mas não é o mesmo é outra é uma outra variedade tem dizem que tem três jurema mas em termos de mimosa tem várias espécies tem mimosa é do grupo é uma das leguminosas só que esse aqui é o espinho é mais reto maior esse aqui a gente chama arapiraca aqui meus ancestrais atrás muito da minha família é usou fazer dessa dessa árvore qual é o que chama chama coronha que a parte madeira das espingardas pessoal aqui é a emburana de cheiro que a amburana cearense aqui é um tronco aqui dá para abrir fazer caixa para abelha nativa aqui o fogo castigou e quem mais aqui é uma broca foi uma troca aqui ó